Olá pessoal de Riachinho região, sou Júnior Pimenta, sou tratorista aqui na região de Riachinho, trabalho na área de prestação de serviço de trator e há três semanas atrás, acidentalmente, estava trabalhando e meu maquinário veio a se incendiar, infelizmente, acidentalmente, veio a se incendiar, destruindo totalmente os meus maquinários e esse maquinário é o meu meio de sustento, para me sustentar e a minha família, tenho seu casaco, tenho dois filhos pequenos e hoje estou aqui para pedir o apoio de vocês em prol da manutenção, da reforma do meu maquinário e em breve vou estar lançando aí uma rifa solidária com os prêmios de uma novilha e um bezerro cruzado, para estar me ajudando a reconstituir o meu maquinário, então hoje eu peço o apoio de vocês, quem não puder comprar, compartilhe, divulgue para os seus amigos, é uma ação social, estou pedindo a ajuda de vocês para restituir o meu maquinário de trabalho, conto a ajuda de vocês, Deus abençoe.